Em 5 de dezembro de 1891, a 0 hora e 35 minutos, depois de dois anos exilado, o imperador do Brasil, sua majestade Dom Pedro II, falecia em Paris, na França, no hotel Bedford, aos 66 anos de idade, após uma rápida e grave pneumonia. Suas últimas palavras foram, Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Enquanto preparavam seu corpo, um pacote lacrado foi encontrado no quarto, com uma mensagem escrita pelo próprio imperador. É terra do meu país, desejo que seja posta no meu caixão, se eu morrer fora de minha pátria. A Princesa Isabel desejava realizar uma cerimônia discreta e íntima, mas acabou por aceitar o pedido do governo francês de realizar um funeral de Estado. No dia seguinte, milhares de personagens compareceram à cerimônia realizada na igreja de La Medellaine. Além da família de Dom Pedro II, estavam o ex-rei Francisco II das Duas Cecílias, a ex-rainha Isabel II da Espanha, Luiz Felipe Conde de Paris, e diversos outros membros da realeza europeia. A festival de São Lea Isaa Dias, Conde de força Interpreendida na igreja de Lisboa, eu tenho apenas um atalポcado e claims que souberible. Atéankos,